Nós falamos já em outra semana sobre a justiça, sobre a justiça divina, e hoje estamos aqui falando sobre a bondade. Aí o estudo envolveu a bondade e o pai, a questão do pai. Então nós vamos falar primeiro um pouquinho sobre essa bondade de Deus e depois nós vamos entrar um pouquinho no porquê que a gente colocou o pai de bondade. Vai, meninas? Estelinha quer começar falando? Primeiro eu quero falar, expressar publicamente como é bom estar aqui nesse grupo e ter a Sandra aqui com a gente hoje. Bem-vinda, Samirinha. É uma alegria a gente ter participado dos estudos, mas estar aqui nesse estudo é realmente bem bacana. A gente está muito feliz de ter você. E esses estudos, esses colabes, que vocês não veem nos bastidores, mas a gente fica assim, né? Estudando, buscando informação e aí vem intuições e vem esclarecimentos. O que vocês veem aqui é o resultado das nossas buscas, das nossas reflexões diante de um tema. E o tema foi bem interessante porque como a Lina propôs o estudo, na verdade veio com o estudo do Eugênio Segundo Espiritismo, Lina. Qual é aquele tema do... Você colocou para a gente, né? Sobre o crime dos criminosos e aí começou a pensar... Da benevolência. Da benevolência que eu acho que isso mostra muito forte, né? Quando nós estamos no pior de nós mesmos, a benevolência divina conosco nas nossas crianças. E como que Deus consegue olhar além das nossas faltas, das nossas dificuldades. E aí disso foi levando essa bondade divina, essa característica de Deus, que a gente tem essa dificuldade ainda, não só de entender, mas também de, acho que, expressar. Falta vocabulário para a gente expressar o pouco que a gente entende. E a gente ainda não tem todo o entendimento do que é Deus. E a gente vai trazendo esse paralelo. Então, dentro desse estudo sobre essa benevolência com o próximo, com a gente mesmo com o próximo, a gente vai descobrindo essas características divinas conosco, a gente vai percebendo o que tem dele dentro da gente. Vamos trazendo essa visão que nós temos de Deus como um pai, do porquê, né? De ele ser pai. É um pouco disso que a gente vai conversar aqui. E aquilo que despertou na gente, aquilo que a gente veio trazendo. É a temática, assim, a linha do estudo. Como que Deus olha para a gente? Como ele consegue olhar para a gente e ter esse olhar tão de benevolência, de paciência, de amor com as nossas faltas? Porque ele já está olhando a gente lá na frente. Ele sabe exatamente aquilo que a gente vai se transformar hoje em dia. Essa capacidade, essa potencialidade que tem dentro da gente, desse desenvolvimento. Então, é esse começo do estudo, para saber de onde veio essa busca de entender um pouquinho mais, tão distante da gente, o que é Deus e o quanto que a gente pode se aproximar dele dentro dessa nossa concepção que é limitada ainda e que nos foi dada. Nesse estudo, a Lina trouxe uma visão que eu achei belíssima. A Lina pode falar mais do que veio dela, esse pensamento. Mas o porquê que a gente assumiu essa colocação de Jesus de Deus ser o nosso pai? Identificar ele como essa paternidade divina com relação à família em si. O porquê que a gente sente a vontade de chamar como pai ou não sente a vontade de chamar como pai? Mas o que isso está envolvido? Eu queria trazer também, que eu achei bacana, quando a gente fala da bondade, como é que a gente consegue enxergar essa bondade quando a gente, compartilhando os nossos pensamentos, nossas reflexões, trazendo os estudos. Então, veio assim, por que existe tantas coisas que nos ferem os olhos e as coisas do coração? Que é uma criança doente, as injustiças. Uma série de questões que acontecem assim, aonde está essa bondade? Então, se Deus é soberanamente bom e justo, aonde está essa bondade? E é muito legal a gente refletir de que o quanto pequenos nós somos ainda para ter esse entendimento, o quanto que está distante a gente ter a total compreensão do que é a bondade de Deus. Então, às vezes a gente tem o sentimento de que a bondade está... Ele precisa me tirar daquele sentimento que eu estou vivendo. Ele precisa me tirar daquela dor que eu estou vivendo. Aí eu reconheço essa bondade do pai. E aí, quando a gente olha o pai como o nosso pai, que também tem o fator pedagógico, aquele que educa, a gente começa a entender, compreender algumas coisas. Agora eu vou deixar a mãe falar, porque a mãe sempre fala mais bonito. Que nada! Eu ainda vou para o início da história. Apoie! Apoie! Eu vou para o início da história, porque eu fiquei um pouco, não fui preocupada com a ideia do pai, não, porque eu sempre tive também essa colocação de Deus como pai. Mas porque a gente não sabe ainda avaliá-lo como a força do amor que realmente é. Porque não é o amor que a gente já sente. Então, nem as outras virtudes, não temos elas todas. Então, fica difícil, às vezes, talvez o nosso relacionamento com Deus, justamente por causa dessa distância que temos das virtudes, da completude das virtudes. Então, eu fiquei preocupada com isso, principalmente com as pessoas que, por exemplo, não tiveram um pai. Não tiveram uma boa vivência com o pai que tem até agora. A ideia do pai, como botar isso num pai de amor, num ser que traz essa força de vida, que é a força do amor, essa positividade toda, dentro de uma figura humana, que talvez a maioria das pessoas, no estágio que estamos de evolução, ainda não tenham tido um contato, pelo menos nessa existência, um contato mais amoroso, mais amigo, um pai amigo. Tem ainda a ideia do pai rigoroso, o pai proibitivo, o pai ausente, o pai que abandona, o pai que não deu sustento, o pai que dificultou a vida da família. Então, eu vi no outro dia uma pessoa no centro falando sobre isso. Por que, pai? Aí, na hora, eu me questionei também. Bom, meu pai morreu e tinha oito anos de idade, então eu não tive também uma convivência paterna, mas até onde tive, e depois dele desencarnado, tudo que eu ouvia depois dele era de muito positivo, uma pessoa que realmente, por isso eu fiquei até um tempo com raiva de Deus, porque levado uma pessoa que seria tão importante na vida de cinco crianças. e a vivência de oito anos na companhia daquele pai. Então, pra mim, pra vocês terem uma ideia, a companhia dos oito anos, pra mim, já valeu chamar Deus de pai, porque eu fazia essa comparação e fazia essa projeção do pai que eu tive, mesmo por pouco tempo, com um pai de amor. Mas, com o questionamento de uma pessoa que eu vi aqui no centro, me levou justamente a ter cuidado agora com isso. De realmente, quando a gente der essa conotação de pai, pai de amor, que realmente as pessoas que não tiveram isso nessa existência, esse relacionamento com o pai físico, faça de agora por diante com esse pai maior, essa criatura que nos criou para a vida, nunca para a morte, nunca para a destruição, né? Pra que possamos, de agora por diante, talvez sermos bons pais e mães, né? Sermos pães. Porque dizem que o amor da mãe é comparado ao amor do pai, pela mãe gerar a criança dentro dela e deixá-la nascer. Porque o que temos de gratidão para com as nossas mães é a possibilidade de ter nascido, porque elas poderiam ter nos rejeitado em algum momento e, no entanto, nos deixaram viver. Então, é um amor comparável ao amor grandioso do pai. Por isso que eu falei em pãe naquela hora. Eu queria... A ver se melhorava para os mais insatisfeitos, né? Mas aí pode ter alguém que diga, mas minha mãe também foi um horror, né? Então, bote nesse ser indestrutível, porque nós estamos todos, tudo e todos, sob a égide dessa força maior. E a gente chamá-lo de pai, eu acho que a coisa que Jesus nos deixou assim, que a gente pudesse realmente chegar próximo de um relacionamento. mesmo no início, tendo aquela ideia do Deus rigoroso, que castiga, que manda para o inferno, que você ou faz ou você é ruim, que era a ideia religiosa que a gente tinha no início, ou essa ideia amorosa que agora nós temos sobre esse pai de amor, né? Então, talvez agora nós, nessa surra de Bíblia que temos nos dado, né? Durante essa encarnação, tenha talvez nos aberto o coração para sentir, sentir a possibilidade de um relacionamento mais próximo de Deus, porque é isso que vai nos salvar, né? Não Jesus na cruz, mas esse relacionamento, abrir para esse relacionamento vai nos salvar. Essa sua ideia de pai, mas foi fenomenal, né? Porque o amor não tem sexo, não tem questão de... Mas eu acho interessante, porque quando a gente aprende que aqui no Espiritismo, que o outro é a ponte mais próxima para chegarmos a Deus, eu fiquei pensando agora, porque quando eu expliquei como funciona comigo, na minha experiência pessoal, meu pai sempre foi uma pessoa muito amada, muito querida, amo profundamente. Ele desencarnou quando eu tinha 23 anos, mas sempre, sempre senti a presença dele muito, muito próxima. Então, para mim, quando eu falo pai, é uma... É muito fácil, é muito fácil sentir essa ponte que me liga a algo além, algo muito maior, um amor muito maior, que sustenta, que sempre provê, nunca faltou nada, nunca faltou absolutamente... Nem, não estou nem dizendo em termos materiais, mas em termos de espirituais mesmo, de suporte, de amparo. Então, é muito fácil, mas eu imagino que se a pessoa não tem uma ligação muito querida com alguém que seja... Não precisa ser o pai, qualquer pessoa ou qualquer coisa que abra um pouco os nossos corações, que nos mostre que existe algo maior que nós mesmos, já é uma ligação, já é algo maior. É que eu acho que fica muito difícil entender algo que não tem, né, que é o criador, a causa é fundamental de tudo, é a inteligência suprema do universo, mas quando eu falo isso, eu sentir o amor, que eu sinto quando eu falo, pai, é muito mais fácil para mim, mas eu acho que para cada um encontrar essa sustentação para essa ponte, essa ponte para o maior para o divino. é um exercício temporário que a gente está passando por esse momento e que nos vai levar, eu acho que a um crescimento e a um entendimento maior conforme nós vamos amando mais. Eu vou até complementar o que você está dizendo, eu acho que essa figura do pai, ela foi muito criada para que a gente possa identificar, para que a gente possa ter uma experiência. e no início eu vou falar lá atrás, na época de Jesus, o que que era o pai? O pai sempre foi o grande provedor, sempre foi o grande protetor como figura, como instituição, né? E aí veio Jesus e falou assim, não, ele é tudo isso, mas também ele é o cara legal, ele é aquele que vai te abraçar no momento que você precisa daquele colo, então ele tira daquela coisa tão severa, tão austera e traz mais para perto, mas o que que ele está trazendo mais para perto? Porque hoje a gente não sabe o que é Deus, né? Então assim, essa é a primeira pergunta que tem lá no livro dos Espíritos, o que é Deus? A gente não tem ainda, a gente sabe que a causa primária é de todas as coisas, então o que que Jesus está fazendo para a gente? É o sentimento de amor, é viver esse amor, que é a expressão maior de amor, então ele vai trazendo, ele vai qualificando de acordo com a nossa compreensão, naquela época a compreensão era o pai, hoje é a mãe, hoje é a tia, hoje é o bichinho, hoje é tudo aquilo que você nutre, um sentimento que você não consegue escrever em palavra, então para mim hoje é essa compreensão de Deus dentro da minha limitação que eu vou fazer hoje. Essa mudança de visão com relação a Deus que Jesus vem trazer para a gente, isso a gente pensar nessa nossa evolução dentro do entendimento mesmo, essa questão do olho por olho dentro do vento, até a gente entender que não é assim que a gente vai resolver os nossos desafetos e dentro dos textos que a gente estudou eu achei uma frase muito linda que é um pouco da nossa visão sobre o que é isso, ele fala que a justiça funciona até que o amor tome posse do coração e da vida, então até que a gente entenda esse amor a gente quer a justiça, por isso talvez esse entendimento da bondade de Deus para mim é porque o que a gente acha que a justiça ela não cabe dentro do amor, é diferente, o amor vai olhar diferente as nossas faltas, os nossos delitos, por enquanto a gente ainda funciona na lei da justiça até mesmo nas pequenas picuinhas do dia a dia, não me ligou eu não ligo, me ultrapassou eu ultrapasso, não vou fazer, sempre a gente tem esse nosso foco diferente, porque quando a gente coloca o foco na bondade, nas coisas que são de moral, de caráter, do bem, e aí alguma coisa acontece, você fala eu não faço mais o bem porque você é completo porque você não faz, mas a gente não volta para aquela fonte de bondade, de beleza, então assim, a gente ainda não consegue enxergar muito esse amor que a gente está caminhando, então a gente ainda pensa muito na justiça, por isso que confunde um pouco quando a gente pensa mas não tem justiça, como pode tanto sofrimento, tanta dor, cadê a justiça divina, cadê a justiça de Deus que não está vendo isso, mas ele não está operando uma justiça, ele opera uma bondade, um amor, um entendimento, uma benevolência, é outro sentimento que dá e eu fiquei pensando nessa figura de pai e também tem uma referência nessa encarnação de um pai realmente que foi muito de amor e que veio de uma relação de pai muito austero, meu avô era muito austero com os filhos, realmente muito duro e meu pai tirou essa dureza do meu avô e passou para a gente mais amor, não era uma pessoa amorosa fisicamente, abraçar, beijar o tempo todo, mas demonstrava muito amor, muito carinho pela gente, acho que também a gente tem essa responsabilidade talvez de pensar de olhar aquela mesma figura e tentar não ser aquela figura muitas vezes, acho que também tem essa situação de você estar numa encarnação passando por um momento dessa não presença do pai ou da mãe ou você vai ter essas figuras em pessoas que não são de sangue, você vai ter essa figura em pessoas que te criaram muitas vezes o avô ou a avó, a gente está falando da figura, não necessariamente de sangue, é uma visão diferente do que você vai fazer quando você se tornar pai, meu pai usava um termo sempre que ele falava assim, filhos sois, mães sereis, e a gente ficava assim, nossa, que medo dessa irresponsabilidade, principalmente quando a gente era mal criada para a mãe, ele falava, olha, mães sereis, então assim, a gente, ah, nessa vida eu não vou ter filho, eu não tive oportunidade, mas a gente sabe que a gente vai ter oportunidade, então vivenciar, talvez, esse relacionamento difícil na família, com o pai e com a mãe, desse cuidador, que é uma proposta da gente viver esse momento para que a gente possa criar recursos eternos, não talvez nessa vida, talvez não dê nessa, porque não dá, a gente tem limitações e às vezes é um sofrimento tão grande que não vai dar para curar tudo aqui, mas olhar essa bondade divina nesse aspecto, nessa coisa muito maior de um pai que muitas vezes vai precisar deixar a gente sofrer um pouco ou muito, mas com propósito superior muito maior do que a gente pode compreender. Quando a gente pensa na justiça, a justiça humana é culpados e inocentes, alguém que causou mal a alguém e tem uma punição quando se vai a um julgamento justo dentro da justiça dos homens. Já a justiça divina, ele traz o BIP, 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 bondade, indulgência e perdão. Então, quando há um delito, é uma oportunidade de crescimento sempre, então não tem culpados e inocentes, tem aqueles, como nós, somos todos irmãos e servidores de tudo e de todos, vamos assim nos servindo dentro das oportunidades reencarnatórias de momentos, de experiências que vão parecer que na hora um é culpado e o outro inocente, mas não existe isso. São todas as duas pessoas necessitando de repararem alguma coisa em suas existências, em suas trajetórias evolutivas. Então, é muito lindo ter essa, porque aí a gente vai entender essa bondade, quando a gente diz que o pai é bom, quando o João dizia que o pai era amor, pai, Deus é amor, ele dizia, que essa era a característica maior de Deus, porque aquele amor que a gente, que é a matéria-prima de tudo e de todos na natureza, no mundo, em nós, que nós não alcançamos nem ainda um tantinho, estamos assim naquele caminho de ir pouco a pouco cada encarnação desvendando uma pétalazinha que a gente vai abrindo e tirando e vendo assim, entrevendo o brilho desse amor, por isso que Jesus à sua época, muito sutilmente, ele dizia horas que o pai era nosso, no momento do pai nosso e momentos meu pai, o pai e eu, porque ele se referia ao entendimento e à compreensão dele desse pai, relacionamento que ele já tinha com ele, que a compreensão é isso, é você relacionar-se com alguém que você confia, que você ama, que você coloca nas mãos dele a sua vida, então, essa é uma confiança muito plena e gigante da gente conquistar, então, a gente está fazendo esse caminho aos poucos, porque a gente vê que a gente tem uma fé danada, essa fé mesmo de confiar, puxa, a pandemia está aí, puxa, olha, os que estão desencarnando é porque precisam desencarnar, isso a gente sempre soube, não precisa a pandemia vir tirar algumas vidas o tempo todo, milhares dela, para a gente entender que nesse nosso dia a dia sempre pessoas desencarnadas e também estavam indo no seu processo de escola, está na escola e depois volta para casa, estavam retornando, mas agora está assim gritante essa condição que a gente tem de enxergar muitas coisas, por isso que eu acho ótimo quando a gente fica buscando temas para falar e aí a gente mergulha para o Ebonjé, porque Emmanuel é assim, com Lina não deixa mesmo passar nada, pode passar com a gente, mas lá, quando a gente diz, Lina, tudo o que? Aí ela vem logo com o catatau, assim, que a gente só fala a boca e faz, então, que a Marisa trouxe e que a Escalinha também trouxe e falar dessa justiça divina e que é diferente da nossa justiça. Eu sempre falo que nós ainda não aprendemos a ser justos, porque nós temos ainda dentro de nós o justiçao e que, na verdade, esse justiçao ele se transveste daquela pequena vingança que a gente quer fazer. Então, a gente acaba se colocando como justiceiro, então, que aquele outro tem que sofrer porque aquilo é justo, porque eu sofri e ele tem que sofrer tanto quanto eu. Então, isso não é a justiça, porque quando a gente fala na justiça divina, é você chegar ao ponto de você reconhecer aquilo em você e se transformar. É essa justiça divina que a gente tanto fala, Deus é tão bom, né? Teve uma época, teve um momento em que a gente estava conversando sobre uma situação e a Lina também estava no meio, né? E aí, eu acho que a gente falou o seguinte, se Deus é soberanamente bom e justo, se a gente não está enxergando a bondade, porque está sendo justo para a gente. e esse justo é o recurso pedagógico. E a Lina pegou e falou assim, e quando a justiça de Deus vai deixar de ter bondade? Aí a gente calou no como mais nada, né? Porque aí ela já acabou com tudo. E aí, tem uma coisa que a Marisa trouxe, que eu achei muito legal, quando ela fala que Jesus se referia a Deus como ao nosso Pai e como a meu Pai. Em alguns momentos, ele também se referia como a teu Pai. Que é como a gente vê a nossa limitação ainda de ver esse Pai, de personificar, de realizar esse Pai dentro de nós. Então, olha a capacidade que Jesus tinha de separar e entender o nosso momento. Quanto pequenos nós somos e ele, quando ele fala que o teu Pai faz isso, mas o meu Pai não faz. Então, como é que é isso, né? Por quê? Porque a compreensão que ele tem, que é muito legal que todos nós vamos chegar nessa compreensão, né? Então, a gente tem que passar por esse deserto para que a gente possa entender essa compreensão que Jesus já tem muito fácil. Então, assim, é crível quando a gente fala que algumas coisas eu não compreendo. E é crível a gente, muitas vezes, tentar personificar. Porque está de acordo com o que a gente entende. Né? Uma coisa que você falou aí, Marisa e Sandra também, essa questão da bondade de Deus, eu acho que quanto mais a gente estuda o Evangelho, estuda o comportamento de Jesus, mas a gente vai entendendo essa questão de como o mundo funciona. E André Luiz vai falar para a gente que, com relação aos crimes, que a justiça divina ela é sempre 100% justiça, 100% amor, 100% misericórdia. Então, o que que ela busca? O que que Deus quer? Ele não quer que o delinquente seja flagelado, como nós queremos. Ele quer que o mal seja suprimido de dentro de nós com a possível redução de sofrimento. então existe um equilíbrio, existe um o cosmos tem, né, estamos num cosmos, existe um equilíbrio e nesse equilíbrio de justiça, amor e misericórdia existe um máximo possível naquele momento dentro da nossa do nosso momento evolutivo do que a gente sabe consegue com respeito aos direitos alheios e com dentro da minha agenda. Ou seja, vai ser aquela dor necessária para a gente aprender naquele momento, mas vai ser sempre a menor dor possível para essa situação, né, porque não é o desejo não é de que a gente sinta a dor, mas sim de que a gente aprenda. E por causa da... Porque ainda somos um pouquinho primitivos, talvez precise de um pouquinho mais de dor, mas conforme a gente vai aprendendo, vai ficando cada vez menos dolorido e mais serviço, eu acho. Mais ação, mais ação da nossa parte, quanto mais ação no bem tivemos na nossa vida, menos doloroso vai ser. cada um é. Passou. Eu estava lendo de manhã de novo um dos textos que a gente dividiu e me trouxe uma paz primeira com relação a esse questionamento da bondade divina e com o mal, porque a gente parece ficar mais exposto a mais... percebe mais o mal do que a bondade muitas vezes. Se você pensar agora, as notícias que mais dão manchete são as mais horríveis possíveis e não essas pequenas vitórias, pequenas grandes vitórias diárias que eu acho que poderiam ser notícias maravilhosas que muito da minha vida eu consegui muitas vezes na minha dor levantada da cama devia ser manchete de jornal do meu jornal do bairro. Eu consegui hoje. e é óbvio que isso só diz respeito a mim e o que diz respeito à humanidade as notícias lógicas elas abrangem uma... de mais importância do que saber de cada pessoa vitória de cada pessoa. Mas então a gente fica exposto tão mais ao mal do que ao bem achando que o mal está vencendo muitas vezes o mal venceu. Ou aquela coisa horrível que aconteceu foi o final ponto a gente não viu o desencadear daquela história. Então o que eu li ele fala o seguinte que pra mim é uma coisa que eu quero lembrar e guardar que o mal ele é limitado porque ele é criado pelas criaturas que somos limitadas então o mal sempre vai ser limitado porque ele é criado pela criatura mas que o bem ele é ele vem do criador então ele é imortal eterno ele não vai ter limite ele é ilimitado nós criaturas somos limitadas o criador não então essa visão de você olhar como tudo sendo o fim e acabado e o mal venceu a gente tem a impressão que estão tomando conta mas lembrando que o mal faz mais barulho do que o bem precisa fazer pra ter mais o fã clube tem que crescer achando que isso agora se a gente olhar na história quantas coisas que achamos que era vitória não eram vitórias e aquelas que a gente achava que era o fim a própria a lição da cruz de Jesus mostra isso também aquilo que era o fim desespero ele mostrou que a vida continua e essa semana também havia uma história de uma pessoa que um pai de família aqui no auge do desespero dele ele tirou a própria vida estava bebendo muito dinheiro e ele estava desesperado e ele claro passou muito tempo pra conseguir voltar e se restabelecer espiritualmente pra conseguir visitar a família e quando ele visita ele vê que a empresa dele que tinha falido praticamente tinha melhorado tremendamente porque tinha acontecido uma situação que com a guerra a empresa dele se recuperou fez mais dinheiro do que nunca os filhos dos herdeiros estavam super bem amparados que era o medo que ele tinha então às vezes essa limitação tem que achar que todo mal que chegou que tudo está escuro a gente tem que lembrar dessa limitação porque o mal não foi criado por Deus ele não criou o mal então essa bondade dele desperta e é ilimitada porque Deus é esse amor limitado e aí ficar nessa lembrança gostosa de a gente lembrar que não é o mal e que não é pra sempre nada é pra sempre nesse sentido de sofrimento sem fim um dia as coisas vão só o amor eterno só o amor é pra sempre eu vou pegar um gancho do que você falou e eu sempre gosto todas as oportunidades que eu tenho é de relembrar uma história de São Francisco que eu acho o máximo São Francisco estava lá com seu aprendiz numa determinada cidade né e ele estava vendo que ia ter uma tempestade absurda que ia dizimar tudo né então assim eles precisavam se acolher em algum lugar se proteger e eles batiam nas casas e as pessoas não queriam dar brigo pra eles né e o aprendiz estava começando a ficar preocupado gente só falta mais duas casas vamos ficar alegrados aqui e aí quando foi na penúltima casa nada aí quando foi na última casa o não o aprendiz ficou assim agora ele ficou desesperado quando ele olha pra São Francisco tá pulando tá dançando tá lá mas você São Francisco o que é isso? na área de liberação era só Francisco o que é isso? Pai Francisco o que é isso? agora que a gente tá na situação pior possível você tá dançando agora o que que vai ser de nós? quem está por nós? e ele falou Deus Deus agora nós estamos com Deus que confiança é essa? né? então é essa confiança que a gente precisa aprender e é nesses momentos que a gente se vê tão pequenos ainda né? a gente acha que tem o controle de tudo uma vez me perguntaram Sandra quem que você controla? eu controlo meu cachorro eu controlo a minha mãe de vez em quando o meu marido quando ele deixa a minha filha aí perguntaram Sandra você tem certeza que você controla? aí como foi não não contamos nada absolutamente nada e é nesse momento que a gente precisa entender o nosso real tamanho pra que a gente possa sabe se deixar levar saber como é que tem um cara que tem muito maior do que a gente e que sempre vai ter no dia seguinte que é a história que é que ela acabou de falar sempre haverá o dia seguinte é esse confiar pode falar Marinho posso? ah, então vou falar eu gostei muito dessa dessa fala da Claudinha que a religião de Jesus é o amor né? e é mesmo né? tanto que a religião de Jesus é Deus e Deus é amor e é esse amor que a gente precisa conquistar e confiar nessa hora onde a neve o frio a angústia o choque né? tomar conta das nossas vidas e a gente fica e agora? e agora? vamos dizer pai cadê? pai nosso que estás no céu santificado Jesus nos ensinou a oração inclusive a gente tem decorado porque a gente vem a muitas encarnações seja lá em que escola religiosa estivermos a gente vem praticando pai nosso tanto que a gente acho que já nasce se falasse no hospital já nasce pai nosso e ali como ainda tá meio anjinho né? agradecida ainda agradece né? ô pai obrigada por essa oportunidade depois não a gente vira o capetinha mas até aquela hora a gente vai mas é uma coisa que é espontâneo né? é espontâneo na hora H ou a gente a gente espreveja né? contra Deus ou a gente agradece a Deus a oportunidade e ele sabe disso porque o que nos acompanha né? esse entendimento dessa bondade divina 24 por 7 é justamente indo nos desvencilhando né? das forças da ignorância que ainda atropelam o nosso entendimento e vendo desvendando essas essas outras paragens como a Cláudia disse ela disse que no espiritismo o espiritismo abre janelas para as novas paisagens novas visões novos entendimentos de uma mesma situação então quando a gente vai ver eu sempre disse assim puxa quando eu comecei no espiritismo eu disse assim meu Deus do céu isso é libertador porque até então católico não desfazendo de nenhuma escola religiosa mas no catolicismo a gente tinha a Bíblia mas não lia a Bíblia né? o padre quando fazia ali a homilia diferente de hoje eu tive a ai meu Deus a felicidade de assistir a missa de padre Marcelo que aos domingos eu assisto de manhã o padre Marcelo e o outro freio que eles falavam na homilia lia a parte né? na homilia a parte da Bíblia mas não tinha explicação para aquilo ai quando acabava eu ficava catei aproveita aqui né? e diz fala sobre esse trecho ai mas ai agora eu já tive a oportunidade de em algumas missas eles estão fazendo isso menina isso é fantástico porque ai dá um significado aquele palavreado que se você tá em casa ali quietinho de manhã cedo assistindo aquilo ou dentro de uma igreja você não presta muita atenção mas na hora que vem uma explicação parece que desperta o interesse do espírito imortal que foi para aquilo que ele veio para ter explicações de coisas e nós espíritas tivemos a graça de ter uma doutrina libertadora que não vem apenas pelas mãos dos homens não vem apenas pelo entendimento ainda limitado dos homens por mais inteligentes que eles sejam vem pelos espíritos então isso faz com que haja em nós uma compreensão uma chance de compreender melhor aquilo que é dito como o Lina André Luiz falou André Luiz é espírito quando ele chega lá ele descobre que no mundo físico ele não sabia nada que não fosse as coisas do interesse dele como médico como pessoa humana como nós que transitamos mas quando a gente chega numa escola como é o Santo Espírita e deparamos com conceitos com significados de passagens de Jesus trazidas pelo Espírito como agora a gente estuda na Boa Nova de Humberto de Campos é uma coisa que traz um outro quando a gente lê o Depois da Morte com o Leão Deni parece que ele está em espírito é porque ele fez aquilo aquilo foi mediúnico mas não mediúnico como a gente não estava lá para ver a vida de Leão Deni foi mais restrita em informações mas é uma coisa que você vê que não pode ser de um ser humano simples que vem para uma encarnação se desenvolver não pode então tem determinadas figuras que já vieram para poder trazer essa 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 mensagem através dos espíritos essas explicações através dos espíritos para abrir como Cláudia diz abrir essas janelas para novas paisagens então é consolador mesmo que a gente ainda não saiba falar muito sobre as coisas do espírito mas a gente sente sente vai assim patinando aqui e ali né não que é tolina meu que linda e o Emmanuel estão assim mas vamos assim tomando as xalufadas de Emmanuel né de André Luiz e que é tão gostoso quando a gente descobre assim puxa e isso eu estou compreendendo mesmo que eu ainda não pratique olha isso eu consigo repetir para outras pessoas mesmo que eu ainda não tenha internalizado eu acho que é só um caminho de relacionar-se com esse pai de bondade só entender a bondade de Deus já é assim muita coisa sem ser piegas sem ser fanático sem dizer está tudo na mão dele o pai é de bondade mas ele compartilha da nossa evolução ele quer que a gente tropece caia e reconheça o erro e comece a caminhar de novo então isso é um pai bom não é aquele que pega no colo e não deixa você cair no buraco não deixa ver bota todos os avisos aí ele não quer olhar não eles acham super homem ele vai pular o buraco deixa ele quebrar a cara é maravilhoso é mais ou menos é mais ou menos isso é isso é o máximo da pedagogia eu acho porque como é que você vai aprender sem passar por essa experiência e como ele está falando aí sobre o espiritismo está lá no capítulo 11 do evangelho amar o próximo como a si mesmo então uma passagem que é do espírito que eu vi e ele diz que tem razão se afirmar que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo desde que ele procure não nas coisas materiais mas sim no bem para a gente perceber a importância de trabalharmos nesse lado bom de nos aplicarmos em fazer isso e como ela falou nessa no bem ser infinito o bem do criador é infinito e a nossa maldade ainda porque falta bem não é porque a gente não é porque a maldade existe mas porque acho que é a falta desse bem e conforme a gente vai crescendo a gente vai ver que assim a beleza que eu vejo é que nós que eu vejo na nossa pequenez na consciência da nossa pequenez é que esse mal diante do infinito o mal que existe diante do infinito do bem do pai qualquer coisa que eu dividi por infinito dá zero o pior que eu seja dentro desse bem infinito é nada é só o meu aprendizado é o meu momento é assim é a fotinha que eu tô agora mas isso eu vou crescer eu vou aprender isso vai se diluir isso vai passar então quando a gente olha pros lados e vê essas coisas ruins que estão acontecendo é se nós tivermos lembrarmos de colocar no nosso coração agora é só um momento isso vai passar nós todos vamos crescer nós estamos todos envolvidos nós somos todos responsáveis e co-criadores deste momento então se eu tirar de mim toda essa essa maldade que ainda ainda existe e crescer em direção ao bem eu já vou estar fazendo um pouquinho da minha parte de fazer um ano do mundo um pouquinho melhor que lindo eu fiquei pensando nesse como se ele teria sido esse momento que Jesus falou na oração esse pai nosso e como a pedagogia dele a gente não consegue imaginar como que ele trabalha toda essa toda essa informação pra gente mas fiquei pensando assim como a gente questiona muitas coisas questionamos o termo pai porque é chamado de pai mas eu fiquei pensando se a gente podia questionar aqui no nosso se naquele momento quando ele falou pai nosso não era o convite também por que nosso a gente divide alguma coisa então se é nosso a gente está junto nisso então se estamos juntos nisso se pai é nosso porque somos irmãos com o convite de sermos irmãos também pensei nesse momento que tudo que a gente está vivendo também é nosso dividimos a bondade o aprendizado essas dores que a gente classifica como ruim mas dentro da bondade divina como a Sandra falou a justiça dele que é diferente da nossa visão de justiça e essa paciência que ele tem acho que acima de tudo essa paciência também antecede um pouco essa bondade de perceber entender o tempo e deixar a gente passear cair no buraco das cabeçadas e que a gente vai ele não precisa impor nada sobre a gente nada é um castigo de que a gente vai ter que voltar para resolver porque Deus está castigando mas que a gente vai desenvolver uma consciência tamanha que a gente vai querer resolver uma coisa que não estava legal com a gente então nesse resolver do que não estava legal essa espera dele é essa esperar que a gente esteja pronto para reparar não no sentido porque eu devo reparar mas porque eu necessito desse reparo para que eu me melhore então dividir tudo isso esse momento que é muito dolorido independentemente se a gente acredita que a vida continua ou não é dolorido porque é a separação a saudade que fica os momentos desafiadores mesmo porque muitos é o provedor da casa que não está mais na família e vai exigir que a família tome outros caminhos lembrar que tudo isso é pelo propósito maior daquilo que a gente traz do nosso passado mas principalmente do que a gente vai estar colhendo lá na frente então todo esse momento presente e lembrar que é isso não tem uma conspiração de que choveu só porque eu tinha que sair choveu porque eu marquei de fazer o churrasco choveu porque eu ia na casa da Sandra furou o pneu do carro tudo é para me bloquear não o farol fechou porque só eu meu carro parou ele fechou no meu carro não fechou para o outro passo nada isso foi uma coisa que eu vi alguém fazendo aqui e me marcou não é pessoal então Deus também não é essa figura pessoal que está ali marcando com caderninho e olha aqui naquele dia é muito maior que isso isso me dá essa com a palavra que a Cláudia usou é libertador é realmente dar recursos para você fazer levantar às vezes a gente fala caramba que não foi tão legal mas eu vou tentar de novo e vai levanta e cai e você vai percebendo que aos pouquinhos algumas coisas vão ficando para trás nessa bondade que eu quero me inspirar assim nesse cuidado que nada que está acontecendo comigo porque tem um Deus lá que está assim marcando todos os pontinhos sempre traindo adicionando conspirando assim maquiavel maquiavelicamente para que as coisas me façam sofrer chorar e ficar desesperada então é um crescimento para mim tremendo eu tenho que fazer esse trabalho para lembrar disso eu fiquei aqui pensando o quanto que quando a gente olha nessa bondade nessa justiça Deus ele não quer que de uma vez só a gente acerte que a gente tire a nota máxima ele só está pedindo para a gente duas coisas coragem coragem para levantar lá e esforço né então muitas vezes a gente tem muito eu posso dizer comigo que eu tenho uma preguiça de fazer algumas coisas e que são importantes só que você continuar com essa preguiça as coisas vão tomando uma proporção muito maior né aí a coragem que você teria que ter lá no tempo 1 era nível 2 pela preguiça que deixou o tempo passar a coragem vai ter que ser maior então assim vai escalar um pouquinho para o nível 4 nível 5 e é nessa história que a gente acaba perdendo oportunidades da gente estar mais próximo do bem e o bem o que é é o saber perdoar é o saber dizer eu desculpo é o saber falar eu errei é o dizer que eu não sei todas as coisas é é eu dizer que eu estou frágil nesse momento e que eu não vou dar conta disso tudo então é nesse o que Deus está querendo que a gente se aproxime cada vez mais dele é com os sentimentos com os sentimentos verdadeiros né então é essa limpeza e essa limpeza só se dá o que? a gente ter coragem de enfrentar essas experiências que estão aqui para a gente que vamos esforçar a sermos melhores e o esforço caiu levanta não sei qual é a história sacolha a poeira e dá roda por cima essa é a máxima que a gente tem que fazer todos vai Marisol é linda deixa eu colocar aqui a Marli está comentando sobre o que você está falando Sandra não está fácil o momento que estamos vivendo mas que a misericórdia e o amor do nosso pai por nós sejam infinitos e nos liberte de todo o mal sempre com a certeza de que o amor do nosso pai por nós é único e Cláudia colocou aqui também é verdade Sandra porque eu acredito que Deus não quer nosso sacrifício mas sim o trabalho e a dedicação a consciência de cada um esses copalestrantes são maravilhosos é um colab geral porque todo mundo dá uma dica é um colab geral porque todo mundo dá uma dica que legal eu quero falar com ela eu também você olha que legal que você está aqui eu vejo todos vocês aqui eu vejo só um pouquinho mas eu vejo do dela uma coisa isso é o que o Júlio falou não, está falando não é fantástico é um colabial quarteto nada é uma multidão é uma multidão não só os desencarnados eu até lembrei agora que o pai nosso que Jesus fica aqui pensando na oração que Jesus ensinou como se fosse uma prática de vida para que falar em oração que Jesus ia parar ali para ensinar aos discípulos aquele momento de você na hora de qualquer sufoco ou de qualquer saudade do amor de Deus a gente poder nos dirigir a ele aí eu lembrei que a adoração é uma lei por isso que louvar a Deus é uma obrigação é estar no nosso no nosso DNA reconhecer e nos relacionar com Deus isso a gente vai fazer em algum momento das nossas existências não sei se é logo depois dessa palestra maravilhosa que vocês bolaram mas que a gente vai se relacionar vai porque é uma lei é lei de Deus e quando a lei é a gente sabe que enquanto transgride ela a gente só sofre a partir do momento que a gente compreende o amor de Deus dentro das leis que somos submetidos aí a gente começa a funcionar positivamente aí eu fiquei lembrando que ele diz assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o seu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu é o louvor esse início da oração já é dizendo quem é o pai de bondade já é dizendo Pai eu te reconheço tudo que você mandar tá certo e eu vou aceitar seja feita a tua vontade então imagine Jesus como um bom espírito e ele aí diz Pai nosso porque ele se inclui porque ele mesmo estando um espírito já mais evoluído que nós já governando um planeta já dirigindo uma causa tão grande como os problemas de uma humanidade num planeta todo ele mesmo assim é como se demonstrasse pra nós assim precisamos ainda reconhecer e manter esse relacionamento para não nos perder até na evolução porque você vai ficando mais entendido vai se achando e entra na soberba entendeu? então é por isso que a gente cai e levanta cai e levanta e já é previsto que seja assim não tem problema ser né? tá tudo dentro da programação educativa do espírito mas a gente ter isso como porque às vezes a gente pensa que orar é alguma coisa que precisa estar mudando quando você diz assim eu vou orar um pai nosso pai nosso não tem uma outra oração não mas assim sabe? que oração seria mais eficaz não é mais bonito ou mais isso ou mais floreado mais eficaz do que uma oração deixada por um mestre que veio até nós e disse olha isso aqui funciona pra vocês façam isso sempre porque é o que eu faço então eu gosto dessa coisa do modelo se incluir porque o modelo se incluiu é porque ah meu amigo se eu ficar querendo inventar muita moda eu tenho que ter cuidado com as minhas invenções porque se não a gente sabe que as fragilidades nos acompanham ainda então a tendência vai ser a gente errar quando a gente segue a nós mesmos aquela ah não eu tive uma influição hoje que eu eu bolei uma prece que vai substituir o pai nosso lá no centro entendeu? então a gente tem que ter uns cuidados assim por isso que eu acho que quando a gente abraça essa vontade de fazer algum trabalho relacionado como agora foi bolado vocês que trouxeram porque são linda que trouxe pai de bondade não foi linda foi linda tá vendo? eu quero eu quero eu dar jogada mas não tem jeito então é porque realmente a gente ainda precisa repetir isso para nós mesmos ouvirmos né? para que fique isso cada vez mais não é agora a gente sabe nem nesta vida mas que a gente saia desta vida e chegue lá e diga assim puxa vida eu não me neguei naquela hora de falar sobre isso eu não me neguei de ouvir sobre isso né? eu não corri disso então eu agradeço muito a Deus essas oportunidades que ele tem nos dado de podermos nos unir nesses trabalhos né? durante a pandemia porque se não fosse a pandemia não estaríamos fazendo isso a gente verdade mas nós estamos chegando aqui no tempo só para só para minhas considerações finais aqui eu queria dizer para vocês que para as pessoas que estão ouvindo vocês estão falando elas falarem que é tudo minha culpa né? mas é porque o espírito mais fraco é o que mais precisa estudar e ouvir então vocês não se iludem e uma coisa que uma coisa também nos estudos que eu queria trazer aqui dividir com vocês a gente já falou sobre isso na na aula sobre mediunidade com o Rafael mas é uma coisa que eu li no livro que chama Sexo e Destino que é do do espírito André Luiz pela psicografia de Jair e que ele vai falar assim como é que funciona essa coisa de ajudar esses que os espíritos ajudam a gente a gente sabe que ajuda mas como é que você determina como que vai ser essa ajuda para a gente entender como é que a gente deve se se portar aqui hoje eu acho que quanto mais informação nós tivermos mais bem equipado nós estaremos então ele fala assim você você manda essa ajuda de acordo com a extensão dos erros das pessoas e o o metrô lá responde se sorrindo bem humorado ele fala assim pelo contrário o auxílio se verifica pela extensão de acertos quanto melhor quanto mais bem a pessoa estiver fazendo mais ajuda ela vai ter no momento que ela cair então vejam vejam aqui vejam aqui como a justiça funciona amorosamente quando a gente pensa eu estou fazendo tudo certinho e isso ainda acontece comigo o dia da vida vai continuar acontecendo as pessoas vão morrer todos nós vamos morrer nós todos vamos perder seres amados queridos aos nossos corações nós todos vamos ter desafios porque é assim que a gente cresce mas saber não é que como ela falou não tem ninguém lá anotando somos nós é a nossa consciência que está anotando e ter a consciência de que estamos fazendo tudo não é ter a consciência além de poder deitar dormir no travesseiro não importa o que aconteça eu acho que sempre ter esse momento de ligação com o Pai Maior com Deus através da oração como Marisa falou nós estamos aqui imbuídos de todos os recursos de tantas formas de uma fase que dá para a gente passar uma semaninha aí até a próxima quarta-feira pelo menos trabalhando em quem nós somos mas muita gratidão muita gratidão pelos que nos ouvem pelos que dividem suas opiniões suas vidas dividem suas experiências é extremamente enriquecedor para nós é muito bom então pronto é isso aí muito bom é bom a gente sair de um trabalho assim com mais uma uma alerta de que devemos não poderemos ser bondosos como Jesus nos ensinou da noite para o dia mas já podemos olhar aqueles que os nossos olhos alcançarem sejam eles de casa ou sejam os de fora mas onde os nossos olhos alcançarem as pessoas olhá-las como nós somos malíveis frágeis ainda necessitando da misericórdia e da justiça de Deus que já temos mas precisando muito da bondade e da compreensão uns dos outros então que a gente possa levar isso no nosso coração e ficar a gente viu a gente não hoje a gente não antes a gente a gente Legenda Adriana Zanotto